Música Na realidade, minha mãe já dizia quando a gente morava no sítio em Itamarano, ainda bem criancinha, quando tinha um tio meu que tocava, e às vezes estava chorando muito, e ouvia o som da viola do meu tio Benedito lá, quando ele começava a tocar aqui, ainda criancinha, ouvia que ele estava chorando, disse que eu parava e já ficava assuntando, como diz ela. Música Convivi ali muito tempo com o pessoal de Folia de Reis, e nas cantorias dele sempre estava eu lá de olho no violeiro, o que ele estava fazendo, o que que... Então assim, já com cinco anos de idade, ele já colocou a viola no meu colo e falou, ó, só tocar. E parece que foi, parece que foi uma magia. Música Ação Domingo, ela veio assim de uma ideia de... de amigos que a gente já tocava junto em uma outra orquestra, que esteve aqui em Londrina, no ano de... entre 99 e 2001, o qual o Braz da Viola era o regente, né? Então assim, quando a orquestra dissolveu, acabou, ficou aquele contato com os amigos, o pessoal que tocava nessa orquestra, e sempre aquela, aquela... a gente se encontrava e se comunicava ali, ó, a gente precisa se reunir para tocar viola, vamos tocar viola junto. E aí em 2010, passado aí nove, quase dez anos, veio a iniciativa do senhor João Batista Gomes Simões, que é do INDES, da Associação Médica de Londrina, e fez o convite para que eu fosse o regente dessa... dessa orquestra, que era uma ideia dele. E desde então, a gente está aí, né? Na caminhada com o pessoal que é bem. Música O futuro, assim, é... A gente preservar essa música de raiz e fazer com que essa criançada, essa molecada que está participando de projetos que também carregue essa bandeira para frente. Música Quem cuida sogra e tem queira e sempre odeio de julhão Música Os prisioneiros inocentes Eu abenço a gente, eu abenço a gente, eu abenço a gente, eu abenço a gente. Música Música Música